Oi pessoal, boa noite a todos, a paz de Deus com todos, com todas, seja bem-vindo quem estiver chegando agora no meu canal, no meu cantinho. Gente, hoje eu passei no mercado, comprei uns donuts que meu filho tinha pedido, comprei um sonho pra mim que eu olhei na vitrine assim. A gente sente vontade, por mais que a gente, às vezes tá de dieta, no meu caso, eu tô de dieta, mas daí chega aquele dia que você pensa, ah, hoje eu posso, porque já me cuidei a semana inteira, né? Porque a gente sente desejo, você olha, você deseja, você sabe que pro nosso paladar é muito bom, então você sente vontade de comer, isso aí é normal, né? Só que pra mim, eu tenho consciência do que faz bem e o que não faz bem, e eu tenho limite, eu me imponho um limite, isso é autocontrole, é equilíbrio na alimentação, né? Mas, eu comecei a pensar sobre alimentação, sobre os desejos da nossa carne, sobre as dificuldades que cada um tem, é uma luta diária que nós temos com a nossa carne, do que é desejo da carne, entre o que é desejo da carne e o que é desejo do espírito, por quê? Porque a nossa carne vai desejar sempre, né? As coisas dessa terra, as coisas que fazem bem pra nossa carne. E o nosso espírito, ele vai desejar as coisas que é do alto, as coisas que é de Deus, e vai querer buscar as coisas de Deus. E fica uma luta espiritual dentro da gente, entre as coisas da carne, que pode gerar um pecado, que pode trazer o pecado pra nós, e as coisas do espírito. Então, uma guerra é uma luta espiritual. Eu dei um exemplo simples aqui, mas a gula, né? Quem não tem autocontrole sobre alimentação, pode gerar a gula, que é um pecado, que vai gerar um pecado em você, vai gerar consequências na sua carne, tanto material quanto espiritual, porque tá escrito na Bíblia que a gula é pecado. E tem outras coisas que é pecado, que nós cometemos com a nossa carne, muitos outros, né? Eu não vou especificar, né? Cada um avalia a si mesmo, quais são as suas fraquezas, né? Porque são muitas fraquezas. Que a nossa carne tem, varia de pessoa pra pessoa. Vamos supor, tem pessoas gananciosas, né? Você desejar algo, almejar algo, almejar ter um conforto, almejar ter um carro melhor, não é pecado. Agora, você querer ser melhor do que alguém, você querer competir a tua vida com outra pessoa, não, eu tenho que mostrar pra fulano que eu consegui mais do que ele, porque eu quero comprar um carro melhor do que o fulano comprou. Fica uma competição pra material, assim, querendo ser melhor do que os outros. Às vezes, sem ser grato pelo que você já tem, pelo que você já conquistou. Isso é pecado, a ganância é pecado, a soberba, a avareza é pecado. Tem coisas que a gente nem sabe bem, né? Tem que ler no dicionário pra saber bem o que que é, mas é pecado, né? Às vezes, a gente tá cometendo certos pecados e a gente nem tá sabendo. Então, é bom a gente estudar, um por um, a ira é pecado. E tá escrito que ireis, né? Porque irar é da carne, é um instinto, mas não pequeis. Ou seja, se você se irar, não haja com ira. Você tem que ter o autocontrole. Você pode chegar a se irar, mas você vai ter que se controlar, se dominar a tua carne, né? A luxúria é pecado. A preguiça, gente, a preguiça é pecado. E não preciso nem especificar, né? Mas é uma luta diária que vai variar de pessoas pra pessoas, né? Então, eu citei alguns exemplos de pecado, de coisas que a nossa carne almeja, mas que pode gerar um pecado grave, né? Não existe pecadinho, pecadão, né? Mas vocês entenderam que é uma luta diária pra gente combater entre a nossa carne e o espírito, pra gente combater o pecado. E daí me veio na mente, por que será que Deus permite esse espinho na carne? Por que que Deus permite a gente ter essa dificuldade? Porque cada um vai ter um espinho na carne. Alguma coisa ali que você tem mais dificuldade de lutar contra a tua carne. Porque eu vou dar a minha explicação, tá, gente? Eu não sou teóloga, eu não sou nada, não sou ninguém. Mas, ao meu ver, nós temos essa fraqueza, essa... como é que eu escrevi aqui? Essa fragilidade... Essa fragilidade... Por quê? Pra gente se dar conta do quão pequenos nós somos, quão fracos nós somos, e buscar a Deus continuamente. Tem uma parte na Bíblia que fala assim que... Deus se aperfeiçoa, mais ou menos assim, na nossa fraqueza. Quando a gente acha que tá fraco, então a gente tá forte. Quando a gente acha que tá forte, a gente tá fraco. Por quê? Ao meu entender, quando você acha que você tá fraco, é a hora que você clama mais. É a hora que você busca mais a Deus. É a hora que você pede mais pra Deus ter misericórdia. Sabe aquela hora que você se depara diante de um problema, que você pensa, meu Deus, eu não vou conseguir resolver isso, eu não vou conseguir aguentar isso, eu não vou conseguir passar por isso. E você fala, Senhor, tem misericórdia? Senhor, tem misericórdia? Então, é pra lembrar a nós mesmos quantos somos frágeis, o quanto somos pequenos, o quanto somos nada sem a misericórdia de Deus. Então, por isso, cada um de nós tem esse espinho na carne pra te lembrar que você precisa de Deus, que sem a força de Deus você não vence as coisas terrenas, as lutas terrenas. Essa é a minha opinião, gente. Como vencer? Eu fiz essas três perguntas, porque se você sabe o que é o teu espinho, porque você tem um espinho, então você tem que saber como vencer esse espinho. e me veio, então, a seguinte frase, resisti o mal e ele fugirá de vós. Se você está diante de uma tentação, porque é uma tentação pra nossa carne, seja gula, seja, enfim, diversos, né, pecados, não precisa especificar, se você está diante de uma situação que você vê que você está sendo tentado, você está sendo provocado a se irar, a errar, a pecar, diz a palavra pra nós resistir o diabo e ele fugirá de vós. A gente sabe que o diabo não vai vir em forma de diabo, em forma daquele monstro que todo mundo desenha por aí. Não. Ele vai vir em forma conhecendo o nosso ponto fraco, conhecendo as nossas fraquezas, ele vai vir em forma justamente do que vai fazer, do que vai nos testar pra nos fazer errar. então resistir ao diabo, resistir a tentação e ele fugirá de vós. Então você tem que ficar firme no propósito de servir a Deus e não ceder a tentação. Todo mundo tem um ponto fraco, todo mundo tem um espinho na carne, não existe um santo na terra, por mais santificado que esteja, ele tem um espinho na carne. Como o apóstolo Paulo falou que ele tinha um espinho na carne e mesmo assim ele falava Senhor, a tua graça me basta. Você sabe que você tem fraquezas, você sabe que você tem horas difíceis, lutas difíceis, mas você não vai errar quando você entender que a graça te basta, que a graça é o bem mais precioso que você tem. Então não fica pensando que só você é fraco, só você tem falhas, só você é tentado, não, todos nós somos. Todos nós que buscamos servir a Deus, que buscamos nos santificar diante de Deus, todos nós somos tentados de uma maneira ou de outra, somos tentados diariamente a errar, a se irar, a mentir, a roubar, tá? Quem às vezes negocia, né? Às vezes tem aquela oportunidade de ganhar um dinheiro ilicitamente, isso é roubo, isso é pecado, enfim, somos tentados diariamente, mas a gente tem que ter um firme propósito diante de Deus, falar, Senhor, não vale a pena perder a tua graça, perder a paz contigo por nada que venha pra agradar a nossa carne, não vale a pena. É isso, gente, que eu queria falar hoje, perdoa se eu não soube me expressar direito, mas eu achei significante, tá bom? E comentem aí se vocês entenderam meu ponto de vista, tá bom? Deus abençoe de coração todos que mandam mensagem, todos que têm interagido, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.